Olá, sou Laurinha Escobar, da estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, capítulo 3, seguindo. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés retorduzidos se firmaram. Em um salto, se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, vindo todo o povo a andar e a louvar a Deus, reconheceram ser ele mesmo, que esmolava, assentado à porta da formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecera o discurso de Pedro no templo. Apegando-se ele a Pedro e a João, e o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Isaelista, porque vós maravilhais disto, ou porque fatais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vós condenassem um homicida. Dessa arte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e que nós somos testemunhas pela fé em nome de Jesus, é que mesmo o nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. E agora, irmãos, eu sei que fizestes, por ignorância, como também as vossas autoridades, Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aprendei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério, em quem envie ele, o Cristo, que já vós foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade, disse a verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos, quantos depois falaram também, anunciaram a esses dias, Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou, ou primeiramente a vós outros, para vós abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Pedro e João presos, falavam ainda o povo quando sobrevieram, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição entre os mortos. E os prenderam, recolhendo ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde, muitos, porém, do que ouviram a palavra, aceitaram subindo o número de homens de quase cinco mil, Pedro e João perante a Sinébrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jesus além, as autoridades e os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote anás, Caifás, João Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, repondo-se perante eles, os aguiram. Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz, autoridades do povo, e os anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós, todos eu, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, é quem vós crucificaste, é quem Deus se suscitou, dentre os mortos, sim, em nome, é de que, este está sendo curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens ilerados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer, em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que fazerem com este homem? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-os, para não mais falarem neste nome. A quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se e é justo diante de Deus, ouvi antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, depois ameaçando-os, mas ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de quarenta anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuravam os irmãos, eles contavam quantas coisas ainda haviam dito. Os principais sacerdotes e anciões, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, Nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades a juntaram-se, uma contra o Senhor e contra seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que sua mão e teu propósito preteminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que anunciam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer as curas sinais prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A comunidade cristã da multidão do que creram era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía tudo, porém lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam os pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que ninguém tinha necessidade. A oferta de Barnabé José, quem é o apóstolo, é que os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação levita, natural de chifre. como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reservado parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este designo? Não mentiste aos homens? Mas a Deus, ouvindo essas palavras, Ananias caiu, espirrou, sobrevindo o grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e levando-o à sepultura, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, Diz-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu, Sim, portanto, tornou-lhe Pedro. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta e os pés dos que sepultaram o teu marido, e és também, e eles também te levarão. No mesmo instante,